O que faz aqui? Você falou que eu podia esperar você fora do trabalho? Eu tô aqui, né? Ó, estou ocupada, não tenho tempo pra conversar. Eu tenho uma coisa importante pra falar com você. Toma. A rosa tá meio murcha, mas é de coração. Diga logo o que quer. Tô cansada. Trabalhei o dia todo. A mulher de eu não há de precisar de trabalhar, não. O que? Anja. Eu quero dar uma grande alegria pra você. A alegria. Tio Nardo, você sempre diz que eu sou um partido dos bons. Eu tenho meus porcos, as minhas criações. Eu tô até juntando pra mod comprar umas terinhas. Oi, os filhos de eu andam tudo de ter vida boa. E o que eu tenho a ver com isso? Você não tá entendendo, não? Não. Fale logo de uma vez. Eu te amo, Anja. Eu te amo. Você quer casar você, mas eu? Oxe, Roberval. Viu uma mula sem cabeça, foi? Levei uns cascudos, Alava. De quem? De uns dois ou três. Mas não é por causa disso que eu tô triste, não. Ixi, mas o que foi? Alô, me dá um conselho. Se alguém que você gosta muito, estivesse em apuros, o que você fazia? Ixi, Maria, Roberval. Tu tá falando de uma moça, é? É, e se for? Me diga que é alguém daqui. A Terezinha. Ai, Alô, aqui não é Terezinha, não. A Nina ainda é menina. Não é a Nina. Dalila. Roberval, tu tá sorrindo, eu noto demais. Ela tem pai, mãe, irmãos. Se tu bulir com o Dalila, eles te matam. Você não tá entendendo mesmo, né, Laura? Se ela precisasse de mim. Ah, Dalila. Precisar de você é um paro, coitado, Roberval. Ela nunca há de precisar de você. Ai, meu Deus, era só isso que me faltava. Terê, olha o que eu trouxe pra você. Comida e um cobertor que eu peguei lá do armário. Ninguém vai notar. Terê. Terê, você tá chorando. O que foi? Você se machucou, Terê. O que aconteceu? Cristina, você demorou. Ainda bem que você tá em casa. Foi à igreja, querido. Algum problema? A Serena desmaiou. Eu estava conversando com ela no ateliê e ela desmaiou. Vou até o quarto dela agora mesmo. Não, não. Papai a colocou em seu próprio quarto. Azul Mila está com ela. Mesmo assim eu faço questão de cuidar da menina. Eu adoro a Serena. Ah, senhorita Cristina, ainda bem que chegou. Que camisola é essa? É a minha? Eu não sabia o que dar pra ela usar. Aí peguei a sua camisola, aquela que a senhorita não usa nunca. Fiz mal? Eu peço perdão, Cristina. Não, querida. Imagina, ali caiu tão bem. Zulmira, prepare um caldo para a Serena. Ficarei com ela. É tão boa comigo, Cristina. Eu tenho muita amizade por você, Serena. Se eu casar com o Rafael, fica trabalhando aqui, não fica? Nada me fará mais feliz. Mas diga-me, conte, como aconteceu tudo? E eu olhei no espelho e aí eu vi uma moça. Parecia eu, mas não era eu. Então ela... Ela levou um tiro. Um tiro? Foi horrível. Parecia que o tiro era em mim, bem aqui nessa marca. Eu nasci com essa marca? Nasci, sim. Uma marca. No lugar do tiro. E aí depois eu senti uma dor. Uma dor. Ficou tudo escuro. Então eu vi dois olhos. Verdes. Olhos de homem ruim. Calma, Serena. Você está ficando nervosa. Parecia que eu estava morrendo. É como se eu estivesse. Mas... Mas eu estou viva. Diga-me. Contou alguém? Contou alguém sobre esse tiro que parece um sonho? Não. Não contei. Eu ia contar, mas eu estava muito cansada. Então não conte a ninguém. Principalmente ao Rafael. Você está ficando nervosa. Tchau, tchau.